Amor e altruísmo, cara. O Darwin falando isso, o mesmo cara que falou que a turma tem que brigar pra evoluir. Eu vou te contar uma história interessantíssima pra caramba, já que me veio na mente agora. Tu não sabe que o Darwin escreveu um segundo livro? Tu imagina um troço desse, cara. O primeiro livro do Darwin, o que que é? É a sobrevivência do mais apto, o mais capaz. Criou dois séculos e meio de competição entre nós, caramba. Na mente, competição que eu digo é chinês querendo matar americano, americano querendo matar chinês. Essa confusão toda, o corpo de dor da humanidade é um absurdo, não posso te falar aqui. Guerra Mundial, 70 anos atrás, cara. Pega o meu netinho no colo de um ano de idade agora, o Nuno, um amor de criatura. Eu peço a bênção pra ele, cara. Como é que o cara vai aguentar um troço desse? Se matar a criançada que morreu, gente. Aquela primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheira. Foi oito quilômetros, morreram dez milhões de jovens, cara. Oito quilômetros pra cá, oito quilômetros pra lá. Oito quilômetros pra cá, oito quilômetros pra lá. Então, temos que se dar conta que nós carregamos esse corpo de dor. É muito recente isso, essa burrice, essa idiotice humana. Isso tem reverberação na gente pela cultura. Tu compreende? Então, foi um absurdo isso. Um barbu do chua inglês lá resolveu dizer que nós somos evoluídos pela competição e pela lei do mais apto, cara. Mas o problema é o seguinte, o segundo livro de Darwin, que ele escreveu quando ele era mais velho, quando ele tava com 71, que a evolução é muito incrível te falar isso, é maravilhoso, cara. Eu tenho um livro, eu li o livro, eu li comentários sobre o livro, eu tô a par. A evolução se deu, a evolução do cérebro mamífero se deu por competição, por a lei do mais apto. A evolução do cérebro, que tu gosta dessa palavra, se deu por higher agencies, segundo as palavras do Darwin. Quer dizer, o que é higher? Mais altas coisas, entende? E a palavra que define isso, as duas palavras, que ele põe entre aspas, higher agencies, agências mais altas, é amor e altruísmo, cara. O Darwin falando isso, o mesmo cara que falou que a turma tem que brigar pra evoluir. E ninguém fala nesse cara, ficou fixado como se fosse só aquele primeiro livro, tu compreende? Quer dizer, eu fui ver amor incondicional, cooperação, por isso que eu acho um barato, nós estamos aqui cooperando um com o outro. Tá na hora do negro se dar conta, cara, que a evolução se dá por amor, cooperação ilimitada, incondicional. Tu gosta de dialogar com as pessoas, tu é um cara que gosta de diálogo. Imagina se tu tem esse diálogo sem competição, cara. Vai enriquecer tu e as outras pessoas? Vocês estão fazendo aqui o tempo inteiro isso, dialogando com pessoas. Entendeu? Então, eu fui procurar os sinônimos de altruísmo, é um negócio grandioso, cara. Pensar no outro antes, magnanimidade, bondade, coração grande. Meu Deus, tem cada sinônimo benevolente. Tá sobrando, o que quer dizer benevolência? Tá sobrando pra mim, porra, vou dar um pouco pra ti também, entendeu? O que for, comida, dinheiro. Essa humanidade tá precisando se dar conta disso, cara. Tem gente aí na rua que dá pena de ver, sofrendo. E tem inteligência pra caramba e tem um bando de maluco, bestial, fazendo bomba, cara. Tu compreende? Colocando a vida dos meus netos em risco. Tomara que não... Eu acho que hoje em dia é tanta buíce que acionar um botão lá, porque ele destrói o planeta dez vezes. Mas como é que o ser humano usou essa criatividade pra fazer isso? É interessante que isso, como é que eu quero dizer? Por isso que eu te digo quando eu brinco contigo que o sapiens tá falido. Tem que ter um despertar. A nossa conversa foi agora, no começo foi por isso. Um despertar da consciência humana pra grandeza que tem dentro do ser humano. Fala, sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!